O que é que vocês virem aqui, vocês entram, não querem se cilindrar, entram com mais dificuldade, você conversa aqui, me lindra um, conversa aqui, me lindra um. Eu estou aqui à disposição de vocês, quem quiser vir, pode ter testemunha aqui, pedido das mães, etc. Amanhã até nove horas, amanhã o sindicato chega e fala, ah, não chama, não chama o outro, vai, não chama o outro, então que diga, bem claro, que foi um pedido das mães e eu vou te dar. Ótimo, mas o que acontece é o seguinte, nós nunca estivemos fechados ao diálogo, o problema é que o governo, ele quer que a gente apresente a alternativa e não cabe a nós apresentarmos a alternativa. Entendeu? Eu acho assim, é só essa a questão, é o senhor que tem que apresentar. O senhor tem que apresentar, a gente vai levar sem manipulação nenhuma para a categoria, vocês aceitam ou não? É a categoria que decide. que vocês venham a ser assim, se vocês puderem noticiar o sindicato, aqui efetivamente já, de um anúncio formal, etc. Amanhã o sindicato não pode participar. Oi? Nessa conversa, o professor dois de sindicato, os professores chegaram lá dizendo assim, olha, as mães falaram, não tem diálogo. Ah, tem diálogo. Aí ela sugerindo, podemos trazer os professores aqui? Sim, foi isso. Só isso. Ele aceitou. Ele aceitou. Ele aceitou. Foi. Só isso. Aí eu parei, eu parei aqui, já tive aqui, parei, até brinquete, não sei. Tchau, do sindicato, olha, se eles estiverem, vocês não podem vir sem a gente, a gente fica todo sem saber, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá. Eles falaram que a gente subiu pra conversar, mas não, não subiu. Eu falei isso porque eles falaram. A única pedido que a gente fez hoje foi pra usar o banheiro do Bloco Futural. E eu falei assim, não vieram, não recebem ninguém, até pra evitar, eu não tô com interesse, sindicato, se resolvendo e vindo. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Pode ser. Dez professores. Dez amigos. É assim, a gente vai trazer professores. As mães, as mães, as pequenas, eu falei. O que a gente quer resolver. Não, não, não. Você tá amanhã? Não, não, não. Mas a gente tem diretor em greve. Não, sim, beleza. Mas vocês podem trazer muito do sindicato. O que também tem que ser e jogar, eu acho assim, falar uma conselhação. Eles protocolizaram até aqui dizendo assim, nós, a partir de hoje, nós não nos responsabilizamos porque nós estamos cumprindo decisão judicial. Protocolizaram-se alto. Eu acho que é bom compartilhar com o protocolo de decisão alto e dizer que o sindicato tá em greve. Aí eu perguntei hoje, até pra saber uma opinião, porque tem a administração, né, tem as ferramentas administrativas pra saber que o posicionamento tomar. Então, que também o sindicato, do jeito que o protocolo usou aqui, sonha com a verdade. Olha, nós iremos cumprir a decisão judicial e com o João Guinho que eles falam uma coisa, protocoliza aqui pra gente e vai pra mídia, também não foi uma mídia oficial, né, WhatsApp, etc e tal. Mas o sindicato tem que ser protocolizado aqui, vendo que vão cumprir a decisão judicial que inclusive está nos autos do processo. Vamos cumprir. Vamos cumprir. Só vamos lá em cima, cara. Mais movimento até a assembleia. Vamos lá pessoal, a gente precisa fechar a assembleia. Vamos lá. Porque tem a função na escola, a gente não vai pra apelar. É isso, vamos lá agora pra gente ver. É, nós estamos abertos. É isso, vai trabalhar. Aqui o leão pro dia. Prefeito. A gente vai levar a seguinte proposta lá então. Amanhã 9 horas. Ó, Terezinha, a gente vai levar a seguinte proposta. A gente vai comunicar qual foi a proposta amanhã 10... Desculpa. Professores que as mães vão escolher. Então... Então...